Eu sou a Mia É incrível demais Será sorte, um sonho, ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo, conte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo, vem Yeah, 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 yeah Com o Iucuímo eu vou também Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu O Companheiro Indesejável Versão Brasileira Back Studios Mário, se a gente não inventar alguma coisa logo Eu sei, o banco vai leiloar a fazenda do Renzo Isso ia acabar com o coração do vovô Mia, olha aquilo Um torneio de equitação Daqui a três semanas E o primeiro prêmio é de dez mil euros Está pensando o mesmo que eu? Eu posso andar com o Safir e ganhar Eu posso andar com o Safir e ganhar Eu acho que o Impossível acabou de se tornar possível Como a gente ganhar um torneio de equitação É, tipo isso Com o Safir a gente pode ter uma chance de ganhar E a gente não vai precisar aceitar a ajuda do Silvio também Vamos inscrever o Safir pro torneio Nome? Safir Dono? Renzo Genovese Qual a idade do Safir? Eu acho que três Acha que três? É, mais ou menos isso Data de nascimento A gente tem que descobrir isso Vocês não sabem? Como a Mia falou, a gente tem que descobrir isso Muito bem Histórico de vacinas Tenho certeza que ele foi vacinado Você pode ter certeza, mas essa não é a questão Eu preciso ter certeza Por acaso tem alguma papelada aí com vocês? Alguma coisa? A gente volta pra dar uma resposta A costa tá livre A gente tem que escrever o Safir pro torneio Eu sei, a gente vai A vovó deve ter essa papelada A gente vai conseguir isso tudo rapidinho Eu espero que sim Vamos ver Aqui está toda a documentação Pedigree, vacinas... Legal, então tá tudo certo Ah, não Eu não posso deixar você pegar isso É propriedade da Condessa Tá brincando, né? Nem um pouquinho É sério mesmo? Mas o meu avô comprou o Safir É, ele comprou o Safir Mas não da Condessa E ele tampouco comprou os papéis Eu vou ter que pedir a Condessa E se ela disser que sim, eu posso dar a papelada Mas a Condessa odeia o vovô E ela vai querer que a Violeta ganhe o torneio Ela nunca vai ajudar a gente, nem aqui nem na China Você não pode dar logo os papéis só dessa vez? Não, isso não seria certo Mas eu posso perguntar a ela Parece que esse é o mesmo fim Não tem nenhuma chance da Condessa deixar a Franca nos dar aquela pasta Vamos torcer pra vovô achar uma saída Só que agora é melhor eu começar a alimentar as galinhas Tá bom E eu vou tentar pensar em alguma outra forma de salvar a fazenda Uhum Franca Que bagunça Mantenha o seu escritório organizado Eu preciso da papelada do Dario, meu novo cavalo A Violeta vai registrá-lo para o torneio Aqui está, querida Condessa Obrigada Oi, Mia Eu acho que vou ficar no meu quarto um pouquinho, tá bom? Qual é o problema com ela? Ah, problema nenhum Só uma papelada Vacinação, essas coisas E ela precisa de uma vacina? Ah, não, só de uma papelada E eu deveria me preocupar? Ah, não mesmo E provavelmente não vai dar em nada Eu preciso alimentar os porcos, tá bom? Olá, Mia Diga a sua senha O ladrão está onde ele pertence Onde está seguro e onde se fortalece Um fogão Onde está menos? Ah, não é? Ah, não é? Ah, ah... Ah, ah, ah Bom, tchau! Oi! Ah, não. Qual é o problema? É bom te ver, Mia. Qual é o problema com o Scrobat? Talvez você possa ajudar. Ele está desse jeito desde ontem. Elfos são muito bons para cuidar dos unicórnios. Já os pequenos roedores não são muito. Aqui, Scrobat. Ele não quis machucar. Ele só ama coisas brilhantes. Mostra qualquer coisa que brilha ou que reluz que ele vai atrás como o Mo vai atrás dos bolinhos de fruto de perdiz. É, amor. Eu vejo você roubando comida da cozinha do palácio. E você achou que ninguém soubesse? Mas olha pra ele. Ele não está nem um pouco feliz. Talvez ele só precise de um exercício. A gente pode soltá-lo e brincar com ele um pouquinho. Boa ideia! É, vocês vão ter que ir sem mim. O meu pai quer que eu vá para a sala do trono. Uma sessão muito importante de estratégia. Sabe como é que é? Essas coisas chatas de príncipe. Podemos tentar liberar você disso. Não, não, não. Não precisa. Está tudo bem. Sabe, é chato. Eu sei. Mas eu preciso ir. Eu não quero desapontar o meu pai, entendeu? Você acha que ele está começando a gostar de toda essa coisa de príncipe? Tá bom. Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso pequeno Scrobat feliz. Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso pequeno Scrobat. É! Boa! Eu pego. Se eu conseguir achar... Eu acho que ele chutou tão longe e foi até o meu mundo. Não se preocupe. A gente volta rapidinho. Talvez não precisemos combater o Rixel diretamente. Por que não? Conflito direto é sempre o último recurso, filho. Quando se paga olho por olho, não demora muito para se ficar cego. Então, a gente vai fugir? Colocar um pouco de distância entre nós e o Rixel é uma boa estratégia. Mas fugir não é a única forma. Talvez a gente possa achar uma forma de mover a ilha do Rixel para longe de Centôpia. Você está cada vez mais como um rei. Então, como esse plano vai ser possível? Peraí! Para! Ei, o que que... Não, peraí! Para, seu danado! Segura ele! Ele pegou um dos anéis, pai! Scrapt! Aonde está indo? Nós temos que pegá-lo! Ele está com um dos anéis do homem! Caramba! Parece que ele foi direto para você sabe quem! Não, quem? Alguém que a gente não vê há muito tempo. Ah, prata, ouro, joias e diamantes. Eu quero todos e quem não quer é um farsante. Esmeraldas, rubis, safiras e ouro. Nadar na fortuna será o meu tesouro. Agora, ora, 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 o que temos aqui? Eu não tenho nada para você. Sai daqui! Uh, eu gostei disso. Calma, calma, volte aqui. Talvez eu tenha algumas coisas por aqui. Espere um segundo. Olha só o que eu tenho. Espere, volte aqui. Lanches, bolas. O que você quiser. Resta pouquíssimo tempo. Então o que eu quero escutar é que vocês estão progredindo muito, muito, muito bem. Pois é, a gente está progredindo muito, muito bem. Então vocês têm um plano. Bom, nós estamos formulando um plano excelente para, para, para formular planos melhores. Vocês planejam pensar em um plano? Que eu suspeito que seja um plano ainda melhor. Traga um unicórnio a lado. Meu cérebro brilhante vai inventar um plano fantástico a qualquer momento. É claro, sem pressa. Tem bastante tempo. Não sei se você lembra, mas eu sugeri ontem que a gente fizesse uma máquina voadora para o Garga. Uma máquina voadora para o Garga. Foi uma ideia muito boa a minha, né? Sua, é? É claro. É uma ideia excelente. E por causa disso, exatamente, deve ter sido minha, não é? Bom, ia possibilitar um ataque direto à cratera dos elfos. É. A gente pode fazer um ataque surpresa e atacar diretamente à cratera dos elfos por cima. Viu, você sempre pode confiar na minha inteligência. Ah, elfos. Bem na hora, como sempre. Se vocês estão aqui para a devolução, eu já falei, eu não trabalho assim. Não, não é isso, não. Estamos procurando o nosso amigo Scrobat. Scrobat? Nome engraçado, mesmo para um elfo. Não, ele é um dos animais de circo do Rixel, desse tamanho, fofinho. Peludo? É. Faz um barulho assim. É. Desculpem, não vi. Adeus. Bom, eu acho que vamos ter que continuar procurando. Então venham, vamos. Então os elfos estão desesperados para achar o meu novo amigo. Sem sombra de dúvida, o seu tesouro brilhante tem alguma coisa a ver com isso. Talvez seja mais valioso do que parece. Aqui, pequeno Scrobble. Scribble, Scrobat, vem com o papai. A gente não devia ter ido embora. Será que ele está escondendo algo? Ele não está falando tudo para a gente. Eu tenho certeza. Mas não podemos provar que ele está escondendo o Scrobat. E não podemos procurar na casa dele. Não enquanto ele estiver lá. Então temos que esperar uma chance. Vem cá, Scrobbinho. Scrobbinho. Eu sei que você está aqui. O papai tem umas delicinhas para você. O oráculo diz. O ladrão está onde ele pertence. Onde está seguro é onde se fortalece. Bom, nesse caso, Scrobat deve ser o ladrão. Essa é a questão. Onde ele pertence é onde ele se sente seguro. Eu podia jurar que isso vinha com uma coroa. E onde está o meu cálice de platina com uma safira? Aquele ladrão. Ele está ali. Está caindo na água. Espera um minuto. Ele é uma criatura do mar. E onde as criaturas do mar vivem às vezes? Ah, em cavernas. Onde está você? Para onde você foi? Proteja o meu tesouro com a sua vida. Vale mais do que você. Ah, aí está você. Ah, muito bom. O Rixel te ensinou isso. Por que eu deveria tentar controlar você se tem alguém que já consegue? Você está no comando até eu voltar. O Politeu está saindo e com muita pressa. Ótimo. É a nossa chance. Na minha opinião, seu primeiro erro ao colocar asas em um dragão que cospe fogo foi fazer essas asas de papel. Ô, meleca! Como você pôde vir com uma ideia tão massivamente idiota assim? Ah, então a ideia foi minha, é? Eu só tenho boas ideias. Uma tão ruim só pode ter sido sua. Então vamos esperar você ter uma boa ideia. Vamos lá. Silêncio, por favor. Eu tenho que me concentrar. O suspense está acabando comigo. O que vai fazer? Pedir com a educação pelos anéis, talvez? É, não. Ideia estúpida. Podemos esperar alguém vir e oferecer os anéis pra nós. Olá! Olá! Vocês não estariam interessados em um anel muito valioso. Estariam um daqueles que os elfos querem muito. Extraordinário! Tudo o que eu peço é que você pegue de volta um dos seus lindos animaizinhos. Para que eu possa viver em paz. Isso está ficando insano. A gente está procurando por horas. O Scrobat tem que estar aqui em algum lugar. O Politeu pode voltar a qualquer momento. Onde ele se sente forte está seguro. Onde ele pertence. O que foi, Yon Chow? Vamos embora, Mia. A gente precisa ir logo. Espera! Eu acho que eu consegui. Mia! Está tudo bem. Estamos bem. É o Scrobat. Ele está aqui. Parece que você tem mais de uma peste na sua casa, Politeu. Ah, um pequeno bônus. É o unicórnio alado. Garga! Ninguém sai daqui. Aí! Isso não foi parte do acordo. Eu moro aqui, você sabia? Obrigada, Scrobat. Você está feliz agora, não está? Você pertence a esse lugar. Uma caverna. De novo, não! Não! Eu te chamei aqui para acabar com a loucura. Não para criar mais. O que que fará disso, Politeu? Nós temos que impedi-lo de hipnotizar o Yon Chow. Eu já estou cheio de você, Politeu. Eu já estou cheio de você, Politeu. Ah, não. Rixel, atrás de você! Ah! 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 Socorro! Me tira daqui imediatamente! Esses dois são piores do que esse pequeno... Não se preocupe. Vamos levar ele daqui. Conseguimos o que queríamos. Não é para você, Scrobat. Temos uma surpresinha para você. Olha como ele está feliz! Muitíssimo obrigado, Rixel. Da próxima vez que eu precisar que uma das suas pestes seja removida, eu sei a quem não chamar. Ah, e aquele anel que você estava procurando está são e salvo. De volta ao Palácio dos Elfos. Como o Oráculo previu. É a esse lugar que ele pertence e aqui que ele se sente seguro. Tem que admitir, parece bem confortável. Parece que eu tenho que ir. Tchau. Tchau, Mia. Tchau, Mia. Volta logo. Consegui os papéis do Safir. Jura? E como foi que você fez isso? Ah, eu dei o meu jeito. Você é demais, Franca. Oi, Franca. O que está acontecendo? A gente vai levar o Safir para o torneio. A gente quem? E que torneio? A gente vai salvar a fazenda, vovô. Eu tenho certeza que vai. Vamos para dentro, Ranzisa. Eu explico para você. Eu e o Mário vamos começar a treinar com o Safir. Eu sei que o Safir vai conseguir, vovô. Salvaria a fazenda. Isso aí, rápido e fácil. Sim, salvaria. Mas não tão rápido e fácil. O Safir é selvagem e ninguém consegue realmente montar nele. E mesmo que você conseguisse, você competiria com os iniciantes mais experientes daqui. Se eu conseguir me entender com o Safir, eu vou ter uma chance. A gente vai tomar muito cuidado. Tá legal. Vamos fazer um teste. Olha só, Mário. O quê? Eu estava pensando... E se eu cavalgasse com o Safir no torneio mesmo? Mas você não tem muita experiência em andar a cavalo. Eu sei, mas ele gostou de mim por um motivo. É, isso é verdade. Eu notei isso. E se a gente tentar um pouco? Se eu conseguir montar no Safir, eu vou correr com ele no torneio. E se eu não conseguir? Se eu não conseguir ficar no Safir, mas você conseguir, aí você disputa o torneio com ele. E eu te treino. Fechado? Fechado. Eu trouxe o almoço para todo mundo. Ah, mas que gentil da sua parte. Vamos entrar. Olha pra mim. Eu estou agindo como uma avó superprotetora. Ah, isso é sobremesa. É fantástico a Mia e o Mário estarem treinando para o torneio, não é? Se eles vencerem, resolverá muitos dos problemas por aqui. Com certeza. Vamos, garoto. Calma. Calminha. Calma. Calma. Mário, você está bem? Eu estou bem, vovó. Eu só estou um pouco... Eu espero que você tenha aprendido a lição de não montar em cavalos perigosos. O Safir é legal, com algumas pessoas. Seu Mário não consegue. Eu consigo, vovó. Com certeza. Eu vou mostrar. Tenha cuidado. Tá bom, já chega por hoje. Viu? Estou impressionado. O que acha? Vai ficar tudo bem? Vai. Eu sei. Vai ficar tudo bem. De alguma forma. Ela está fazendo isso por você, sabia? Para que você mantenha a fazenda. É que eu só quero que ela fique bem. Só isso. Tá legal. Pode se registrar no torneio. Obrigada, vovô. Eu vou praticar com ela o tempo todo. Eu tenho que contar isso para Paula. Eu volto no minuto. Eu vou praticar com ela o tempo todo. Olá, Mia. Diga a sua senha. Na riqueza que sempre cresce, ache o objetivo que te apetece. Eu vou praticar com ela o tempo todo. Eu vou praticar com ela o tempo todo. Lazita. Oi? Trouxe isso para você. Ah, minhas asas. Mas isso é absolutamente maravilhoso. Eu também trouxe uma coisa para você. Aqui. É tão lindo. É perfeito. O que está acontecendo? Dia da amizade? O que é isso? Ah, um presente para o seu melhor amigo? Que legal. Eu não tenho um presente para o meu melhor amigo ainda. Mas eu vou achar alguma coisa. Oi, Mia. Vem cá. Por acaso você viu a Yuko por aí? Não, eu não a vi. Mas o que você tem aí? É, não tem nada aqui não. Eu só preciso achá-la. Muito bom, amor. Ela vai adorar. Oi, Solana. Ué, está tudo bem? Está. É que não é nada. Só entrou uma coisa. Pólen no meu olho. Fala a verdade. É alguma coisa, não é? Não é nada. Esse que é o problema. Eu não ganhei nada no dia do amigo. Eu não tenho nenhum amigo. É, isso não é verdade. Eu trouxe uma coisa para você. Uau! Obrigada, amor. Esse é o melhor presente do mundo. Mô, procurei por você em todos os lugares. É, eu também procurei bastante por você. E eu só queria ter te achado um pouco antes. Eu fiquei horas procurando alguma coisa legal para te dar. Você vai amar isso. É uma flor de cócegas. Elas são muito, muito raras. Olha. Ah, valeu, Yuko. É muito gentil da sua parte. Ah, bem, o que estava fazendo? Ah, é, então, eu tenho uma coisa muito especial para você. Uma coisa super, ultra especial. Ótimo! Mas eu não posso te dar agora. É, sério? Por que não? É, tudo bem. Mas estou doida para saber o que é. Pois é. Eu também. Hum? 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 Puxa, que ideia legal. Um dia para os amigos serem mais legais ainda uns com os outros. Você está certíssimo. Tínhamos que celebrar o dia da amizade todos os dias. Não precisamos de um dia especial para isso, né? Ah, e temos sim. Eu tapo qualquer desculpa para dar presentes. Aqui, ó. Olha o que eu trouxe para você. Ah... O que é isso? São ervilhas pulantes. Aqui, ó. Elas são as mais divertidas do mundo. Ai! Ai! Ui! Quer falar uma coisa mais divertida que elas? Impossível. Que ótimo, Pandal. Obrigada. Mas eu não tenho nada para você. Ah, eu posso te dar um abraço. Hum? 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 Ora, ora, Rixel. Eu estou tão feliz de te ver de novo. Limpe os pés, por favor, antes de vir destruir a minha casa. Ah, eu admito que nossa última aventura não foi muito boa. É por isso que nossa última aventura foi nossa última aventura. Ah, mas é uma pena. Porque eu tenho uma recompensa muito boa para quem está disposto a pegá-la. Continua. Esses anéis que os elfos estão coletando. Eu quero eles para mim também. Mas eles os mantêm bem guardados do palácio. Sim. Mas os elfos ainda estão procurando por mais. E se você os achasse primeiro, poderia vender pelo lance mais alto. Ah, eu estou gostando disso. Ótimo. Porque eu terei o lance mais alto. E minhas riquezas são maiores do que você já pode imaginar. Uh, é mesmo. Meus sonhos são bem vívidos. Bem vívidos mesmo? Ainda não. Ninguém dá nada de graça, meu filho. Se você achar alguma coisa, mande o Tuquito me buscar. Na riqueza que sempre cresce, ache o objetivo que te apetece. As únicas coisas que crescem sempre são as florestas, os campos e as selvas lá fora. Mas isso não é exatamente o que a gente chamaria de riqueza. Acho que deve ser outra coisa. Eu não acredito que você me deu um exatamente igual. Fazer o quê? Temos um ótimo gosto. É claro. A riqueza que sempre cresce. Os cristais são minerais que sempre crescem. Eu aprendi isso na escola. O que é escola? Lazita, onde conseguiu essas tiaras? Ué, onde é que todo mundo consegue uma joia? Politeu, eu deveria saber. A gente tem que descobrir onde ele consegue. Os cristais são minerais que demoram para se formar. É por isso que o meu presente ainda não está pronto? É, talvez. Você vai ver. Ora, ora, ora. Eu estava a caminho do palácio. O que os traz aqui? A gente tem que falar sobre as suas tiaras de cristal. Ah, bom. Dia da amizade, não é? Eu tenho aqui umas novas super de luxo. Na verdade, esperávamos que dissesse onde consegue os cristais. E onde isso ia me deixar? Como eu posso vender cristais aos elfos se eles sabem onde conseguir os de graça? Olha, talvez tenha uma recompensa para você. Ai, precisamos saber para achar o próximo... Anel? Como você sabia? Chute de sorte. E você disse que teria uma recompensa? Bom, eu precisaria fazer uma consulta com o rei. Tenho certeza que vamos pensar em algo. Vamos indo. Estamos quase chegando. Ele nem discutiu com o humor. Isso não parece com ele mesmo. Ele não está nos ajudando de bondade, simplesmente. Tem alguma coisa aí. Aqui está. Chegamos à caverna de cristal. Parece perigosa. Ela é perigosa? Pensem dessa forma. Vocês vão achar desconcertante. Incrível. Mas que estranho. Vocês viram isso? Deixa eu ver. Incrível. Ao invés de refletir você mesmo, ele reflete o seu melhor amigo. Hum. Do que você está falando? Eu nunca notei isso antes. Deu? Nada. Eu estou fazendo alguma coisa errada. Tenta você, mo. Foi por isso que você não comprou um presente pra mim? Não, não. Eu comprei. Eu comprei um presente. Talvez esse cristal não esteja funcionando. Deve ter comprado um pra Mia. Não pra mim. Você comprou um anel pra Yuko? Pois é, eu comprei. Só que eu não dei pra Yuko. Bom, ele também não me deu nenhum Yuko. Então, o que você fez com ele, mo? O que eu fiz com ele, eu dei pra Solana. Olha, isso está ficando cada vez melhor. A gente tem coisas mais importantes pra pensar. Como encontrar o anel. É, vamos encontrar o anel. Talvez seja esse o presente que o Mo ia me dar. Até parece. Eu acho que já passamos por aqui. Vamos pela esquerda. Não. Direita. A gente não veio daí da última vez? Você sabe de alguma coisa? Você não sabe nem quem é sua melhor amiga. Eu tive uma ideia. Olha! Lá na frente! Psst! Mia! Olha! Eu achei ali atrás. Será que se eu fizer um pingente? E talvez montar um colar? Eu garanto, ela vai te perdoar. Rápido! Precisam ver isso! Olha! É lindo! É lindo! O que é? É incrível! Não é útil! O anel! A gente achou! O anel! Nossa! Como é que nós vamos conseguir tirar dali? O unicórnio de cristal nos saúda! Ele diz que criou os cristais de reflexão, pra que ele possa lembrar do melhor amigo dele! O Ono era o melhor amigo dele. Mas faz tanto tempo que o Ono desapareceu Que a reflexão do cristal se apagou E agora ele está muito sozinho É sim, Unchow, vocês dois sentem falta dele Essa é uma pena do Ono E é o filho do Ono, Unchow Ele quer que você fique com isso Agora você tem um melhor amigo Obrigada Ele não quer pegar a pena, o Ono é o seu pai Mas ele lhe agradece, sua intenção já valeu A gente tem o terceiro anel Vê se tenta manter longe do... Politeu? Faz um tempo que a gente o viu A gente o perdeu no labirinto O perdeu no labirinto? Não, ele está tramando alguma coisa Eu acho que a gente vai descobrir agora o que é Escutem, ouviram isso? As peras pulantes podem nos guiar de volta Politeu? É verdade As reflexões não mentem Eu não tenho nenhum amigo no mundo Ninguém se importa Politeu, eu achei isso aqui Achei que fosse gostar Muito bem E o que você quer em troca? Nada Só achei que seria legal Feliz dia do amigo Vamos? Ô amor Aquilo era pra ser pra mim, não era? Então Era E você deu meu outro presente pra Solana Porque... Ela estava triste Precisava daquilo Olha, me desculpa Não peça desculpa Eu não quero presente Eu me lembrei Porque eu quero que você seja sempre o meu melhor amigo Bom, eu estou feliz que tudo deu certo Vamos lá Talvez o Politeu não estivesse tramando nada Parem! Eles estão esperando por vocês Tomem cuidado Hã? Gargona! E o Rixel deve estar lá fora também Você falou pra eles que... Eu não sei se devemos atacar ou agradecê-lo Esquece ele Eles vão nos pegar assim que a gente sair Não necessariamente Se formos rápidos Podemos pegá-la de surpresa E rápido a gente é Toma isso! Não! De novo não! Garga! Bichos! Agora! Agora! O terceiro anel de Ono Mais um e a gente pode chegar na época A Ilha do Arco-Íris e parar o Rixel de uma vez por todas Eu tenho que ir Eu volto logo! Tchau! Tchau, Lia! Tchau, Lia! Tchau! 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 Aqui está Obrigado Obrigado Boa sorte Obrigada Conseguimos Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!